É que no Rio tem mulata e futebol, cerveja, chope, gelado, muita praia e muito sol É, tem muito samba, fla-flu no Maracanã, mas também tem muito funk rolando até de manhã Vamos juntar o mulão e botar o pé no baile de Jay E, 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 a peça ou paz para agitar, eu agora vou falar o que você quer escutar E, 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 se liga que eu quero ver o endereço dos bailes e eu vou falar pra você É que de sexta a domingo na Rocinha, o morro enche de gatinha que vem pro baile curtir Tô ouvindo, charme, rap, melody, montagem é funk, cima é funk, embaixo que eu não sei pra onde ir É, o Vidigal também não fica de fora, o final de semana rola um baile choque legal A sexta-feira lá no galo é consagrada, a galera animada faz do baile um festival Tem outro baile que a galera toda treme, é lá no baile do Neme, lá no Morro do Chapéu Tem na Tijuca um baile que é sem bagunça, a galera fica maluca lá no Morro do Vorel E, 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 a peça ou paz para agitar, eu agora vou falar o que você quer escutar E, 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 se liga que eu quero ver o endereço dos bailes e eu vou falar pra você Vem clube íris, vem trindade pavulense, basquinho de morra, godou e o baile roly dance Pan de pilar, eu sei que a galera gosta, segue nos nove com a sua bola, o coelho da rocha É, vem misquital, pavão da vila rosário, vem o cassino bangu e o mião de vigário Balanço o dia, Lucas Crever de Padre Miguel, Santa Cruz Social Clubes, vamos zoar pra Dedéu Volta redonda, Macaé, Nova Campina, onde também tem muita mina que abala os corações Mas me desculpe, onde tem muita gatinha, é na favela da Rocinha, lá no clube do Emoções Vem coleginho e a quadra da mangueira, chama essa gente maneira para o baile do Mauá O Coutre, clube fica lá na praça seca, por favor nunca se esqueça, fica em Jacarepaguá E, 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 a peça faz para agitar, eu agora vou falar o que você quer escutar E, 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 se liga que eu quero ver o endereço dos bailes e eu vou falar pra você Tem muitos clubes e favelas que falei, muitas vezes eu curti, me diverti e cantei Mas isso é pouco, vamos juntos pra ver paz, se não fosse a violência o baile funk era demais Eu, MC Júnior, cantei pra te convidar, pros bailes funk do Rio, você não pode faltar E pra você que ainda não está ligado agora, o MC Leonardo um conselho vai te dar Pode chegar junto com a sua galera e nos bailes, o Avera pode vir no sapatinho Dança, dança com a dança da cabeça, com a dança da bundinha ou puxando seu trenzinho E, 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 a peça faz para agitar, eu agora vou falar o que você quer escutar E, 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 se liga que eu quero ver o endereço dos bailes e eu vou falar pra você E, 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 a peça faz para agitar, eu agora vou falar o que você quer escutar E, 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 se liga que eu quero ver, MC Júnior e Leonardo voltarão, tu podes crer